Pessoal, colegas da educação, eu sou Rogério Corrêa, fui eleito agora deputado federal e tenho certeza com uma votação muito grande na nossa área. Então primeiro eu quero agradecer a você, professora, professor e trabalhador de educação, pela confiança que depositou em mim. Agora eu quero, nesta semana da educação, conversar com você sobre o segundo turno das eleições. Olha, para dizer a verdade, em Minas Gerais não temos muito mais esperança naquele que será eleito. Infelizmente vem com a pauta neoliberal, uma pauta que não privilegia o serviço público. Mas nós resistiremos. Temos uma grande bancada de deputados estaduais que foi eleita, uma grande bancada de deputados federais, e eu estarei lá também para resistir, mas temos fundamentalmente, e é isso que eu quero que você discuta com seus colegas, a candatura do Haddad. Ela é a nossa esperança. Através do Haddad nós colocaríamos a educação como prioridade. Ao invés de colocar o fim da educação pública, que é o que o outro candidato tem feito, prometendo cortar o que ele chama de privilégio, mas que nós chamamos de garantia de direito, que é a estabilidade do servidor, a aposentadoria especial dos professores. Nós temos que acabar com o congelamento de verba da educação. Tudo isso, a nossa esperança é Haddad. Portanto, pessoal, foco no Haddad. Essa é a esperança da educação no Brasil. Um grande abraço, sempre na luta.